Senhoras e senhores, estamos aqui na Avenida Teldomino de Castro, onde acontece a Feira Livre, todas as quintas. Agora o repórter tem que ter cuidado, senão é atropelado aqui, ó. É muito movimentado. E você está acostumado a ver as barracas. E aí, garoto, tudo bom? As barracas sempre armadas, né? Com as frutas, verduras, legumes, os frutos do mar, as confecções, os pássaros estrangeiros, enfim. Mas nós estamos mostrando para você aqui, ó, exatamente como ela é na quarta-feira, antes de ser movimentada, né? De ser ocupada pelos ferrantes. Os ferrantes trazem aqui, ó, as barracas todas na quarta-feira e montam. Essas são montadas na quarta-feira e fica aqui, desse jeito, nesta situação aqui, ó. Nada contra, nós estamos registrando apenas para que vocês saibam e vejam, percebam e façam um comparativo da diferença, né? Das barracas, das bancas de feiras, antes de serem armadas e detalhes. Sem as frutas, sem as verduras, sem os legumes, sem as confecções, né? Enfim, sem a perfumaria que é vendida aqui também, sem os frutos do mar, que são os peixes. E as confecções, né? Tantalina é masculina, adulta, feminina e infantil, né? Como é a diferença, sem o ser humano, né? Sem os fregueses. Há uma diferença muito grande. Até parece com muita coisa, assim, até parece com qualquer coisa, menos com feira, né? Mas são essas barracas aqui, essas madeiras aqui, vocês estão vendo acumuladas aqui, que proporcionam... Diga aí, seu Zé, tudo bom? Tudo jóia. Esse aqui é o bodegueiro mais antigo aqui do Alvorene. Mais zeloso. Zé da bodega aí, ó. Zeloso. E zeloso, vai na rua. Zeloso da rua, tô dormindo de carro. É, é o cara. Valeu, José. Pois vejam, senhoras, percebam que essa é a feira do Alvorene, na quarta-feira, ou seja, um dia antes da feira funcionar, né? Ela funcionou todas as quintas, mas na quarta ela chega aqui desse jeito, ó. Desse jeito a galera põe tudo isso aqui, aí na quinta, na madrugada, eles vêm, montam tudo, colocam as frutas, as verduras, os legumes, as confecções em geral, enfim, tudo que é necessário para condicionar uma feira grande, como é a feira livre do Alvorene, para proporcionar, quase não sai, para proporcionar condições para que os fregueses aqui do Alvorene debaixo das adjacentes, venham até aqui e comprem o que bem quiser. No mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. Tchau, tchau.